Família, eu tô vendo uma galera nova aqui do canal de cortes aparecendo nas minhas lives, então eu quero vir aqui agradecer vocês, muito obrigado por esse apoio e espero que vocês estejam curtindo as lives, mano. Pra quem ainda não acompanha e não sabe, eu faço live todos os dias na Twitch, jogando, reagindo e participando dos campeonatos. Então se você ainda não me segue na Twitch, o link tá aí embaixo, vem assistir a live do Bleblé, que a live do Bleblé é muito top, além de você também poder farmar na nossa lojinha, que tem prêmios como mouse, mousepad, teclado, monitor, e é só você assistir a live pra você farmar os pontos pra resgatar essas recompensas. Tamo junto, mano. Hoje o bagulho é futebol, não tem nem o que fazer. Luiz, valeu pelo Prime, tamo junto, mano. O Caio tava muito magro nessa época, mano, muito magro, mano. ...vocês ao vivo, as suas habilidades no futebol, certo? E é isso, né? Não, aqui ó, já vou falar com um dos astros... Valeu, Luiz, pelo Prime. ...partida aí, um dos favoritos da semana. Hoje vamos com, mano. Olha o Puga também, diferente pra caralho também, mano. Tipo... Agarrar todas as bolas, vai passar nele, mano. É o famoso pega-bola. Eu vou apresentar pra vocês... O Puga tava bem mais magro também. Tô esperando a galera começar a chegar em campo aqui pra começar os aquecimentos. Por enquanto só tamo começando... O Puga sempre foi magro, né, mano? ...capaziada. A produção aí vem forte, né? Tem tudo pra... Tá normal esse tripé? E que que tem esse negócio aqui? O Porto Há. O que que tá prendendo? Chegando aqui a comunidade argentina aqui. Nas ideias... Olha o C1, mano. Meu Deus! O Porto Há. Olha o tamanzinho dele, velho. Chegando aqui a comunidade argentina aqui. Olha o C1 Kid. C1 Kid, velho. Salve, blê, blê. Muito obrigado por fazer meus dias mais felizes. Você é a minha inspiração no competitivo do Fortnite. Tamo justo, tamo justo. Muito obrigado pelo donate. Muito obrigado pelo carinho. É nóis. Mano, o C1 era muito Kid, velho. Olha isso. Nas ideias. Todo mundo preparado com o aquecimento aí. Tá ligado? O agulho tá ficando da hora mesmo, a situação. Não dá, mano. Você vai ser avergonzado, mano. Você não vai representar porque você vai olhar da fora. Aqui é narrador, pai. Joga do cara, certo, mano? Não, 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 não. Não, 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 não. Joga dentro de campo, só joga de escala. Não tem uma oportunidade. Não tem uma oportunidade. Mano, o gorilão era louco, rapaziada. Os caras tão fudidos. Sozinho isso. É isso, rapaziada. Vamos ver se essa ideia consta se a comunidade de Argentina é mesmo superior à brasileira dentro de campo, né? Aí, chegamos. Seleção veio forte aqui nessa season. Ruanzinho boy ali já vai preparando. Fala, Ruanzinho. É hoje? FNCS winner. Famoso o chavão da quebrada, certo, Ruanzinho? É hoje? É hoje, papai. A produção ali como? Vindo em peso ali, ó. A live do Tommy. Vamos dar um salve na live do Tommy. Mano, olha a live do Tommy. Olha o véio aí preparando aqui a situação aqui. Isso aqui é ultra ídolo. Nossa, mano. O cara vai fazer live, véi. Olha o tamanho do King. Vai do King emagrecer? Eu não vi, mano, o King, véi. Já aparece ele de novo. Mano, o cara passando a fita pra fazer. Vai fazer live, mano. Mas tererê aqui, o famoso Diego Forlan do Brasil. É não, mas tererê? É hoje, pai. É hoje o quê, boludo? É hoje o quê, boludo? É hoje o quê, boludo? Ô, boludo. Ih, tá. Olha a situação. Não deu pra ser pica ali, Brasil. Ó, sem um, mano. Não, sem um. Sem um. Sem um. Sem uma vontade de jogar. Só vontade de bater no Tommy, né, sem um? Tá ligado? Comunidade argentina ali. Vamos ver se alguém dá um salve pra mim. Ei, João. Dá um salve. Aí, ó. O João deu um salve pra nós aí. Mas eu não gosto dele não, porque ele vai representar a seleção argentina ali. Não, o pai do King não mudou nada, não é coisa, Ingrid. Um salve também aqui, o maninho que eu não conheço. Quem que é esse mano aqui, ô, gorilão? Dá um salve aí, Caio. Caio, dá um salve aí. É isso, é isso, rapaziada. Olha a live do... Nossa, sim. Eu não vi o King até agora, mano. Cadê ele? De uma maneira muito diferenciada. O aquecimento já começou, rapaziada. Como vocês podem ver aí, a seleção aí, cada um do lado de um campo ali. Como é que tem os traíros ali. E aí, Joãozinho, tem alguma coisa pra falar? Algum recado? Mano, tá muito alto isso aqui, guys. Não, só se eu precisar de substituição. É, mas aí não escuto nada. É isso aí, as palavras aí de Juanzinho, boy. FNCS win no console. Mano, o DMD, boy, o rei do controle. E aí, DMD, mano, um salve aí. Mano, o DMD é o melhor do controle. Que é o famoso Ferb, do Phineas e Ferb, não parece? O Tommy nessa época, mano, cê é louco? No Tommy nessa época, ele era o mais retardado. Ele não jogou, não? Aí, aonde tu viu o King aqui? Então, yeah, 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 Tomé. Dá um abraço aqui pra câmera. Já tá agarrando as bolas, parça? Porra, tá ligado. Nossa, mas o microfone que o Caio tava gravando, isso daí tá muito ruim, mano. Gabriel, Eminelber, valeu pelos sete meses, também junto, mano. E aí, rapaziada. Nossa, mas o mic que ele tá usando tá muito ruim, mano. Hero France, valeu pelos sete meses, tamo junto, mano. Mas, se não precisar, eu tô só na contenção da gravação, junto com esse velho aqui. Tamo junto, rapaziada. Tomé tinha muito louco nessa época demais, mano. E vamos começar, vai começar o jogo. Todo mundo pronto aqui. O hino nacional brasileiro já foi tocado aqui. O hino nacional argentino também. Todos preparados. Vai começar esse jogo que tem tudo pra prometer um bom jogo aí dentro de... Começa o jogo mais esperado. No final do ano, Brasil versus Argentina diretamente da DIP Web. Nossa, já tem um engajamento ali. Tocou para Tom e o Ferb no... Meu Deus, tá feio esse futebol, tá? Cê é louco, Pedrão na bola, Pedrão, Pedrão. Já tocou para Juanzinho, boa aí, finish as console winner. Já vai com a antena naquele... Já passou, bateu. Eita, o bagulho não dá, velho. Que futebol é esse, mano? Lançou. Ui, alá. O Brasil já vem forte nessa season, tá ligado? Já voltou ali, Pedrão. Não, 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 Pedrão, Pedrão. Pulga, Massa, Bola. FNCS console winner já foi ali, roubado ali pelo Meliante de amarelo. Diamond foi o melhor disso daí? Tô cansado já, o bagulho é sanitarizo. Lateral que fortalece aí a comunidade brasileira. Juanzinho, boy na bola. Passou para Master D. Gorilão roubou. Gorilão roubou. Já passou de todo mundo ali. Ninguém viu. Que porra é essa, mano? O cara caiu como, velho? O cara caiu sozinho, velho. Mas CDD já passou rápido para MD. Que foi roubado, bateu. MD já tirou. Já passou para Gorilão. Vai bater. Ia, alá. Quase tomou um gol ali. Bom fim, valeu para os 17 meses. Tamo junto, mano. O que foi aquilo? Eita. Mano, o que o Gorilão tá fazendo, mano? O cara tá com o pé furado, carai. Porra é essa, mano? O cara tá caindo sozinho toda hora, velho. Não roubou. DMD já passou. Sem uma vontade de correr, deixou para o goleiro. Passou. Cupincha. Ô, louco, um jogador de tênis aí na seleção argentina. Não pode isso. Nossa, quase, mano. Nossa senhora! Que caninha do DMD, mano. DMD, eu sou seu fã. Manda um abraço aí para a minha família. Nossa, que cabeça de aço que ele tem. Tô cansado. Nossa, a Andréa tá livre aqui com a bola. Ele não conseguiu roubar. Andréa, Andréa. É o Cupincha, caralho. Pai, mano, eu não tô entendendo que, pô, é Brasil versus Argentina. O quê contra o quê, mano? Que eu não tô vendo nada de Brasil versus Argentina aqui. Os caras tá se tirando uma bola do outro. Que pô é essa aqui, velho? Trux, valeu pelos três meses. Tamo junto, mano. Tá ligado? Escanteio para a equipe brasileira. Uma bela chance de jogo que temos aqui para começar a marcar os gols. Batiu para a Master. Escanteio de novo? Ô, louco. Roubaro, cadê o VAR, mano? Boa, Ronsinho. Vai, vai, vai. Equipe brasileira. O Ronsinho, a FN, o senhor, o senhor já passou para a DMD. DMD! Ai, na trave. Nossa. Master de Moscou. Ui, alá, gorilão. Meu palo. Tocou para a Cupincha. É a chance do jogo. Ô, louco, pai. Nossa, o pai do King veio na maldade do Tommy, tá? O pai do King veio na maldade do Tommy, tá? Não. Meu palo. Tocou para a Cupincha. É a chance do jogo. Ele veio encoxar o Tommy, mano. Ô, louco, pai. Ó, o pau quebrando. Eita, pô. Vai, Cupincha. Olha isso, mano. Ele foi dar uma assada. Ô, louco, pai. Não. Meu palo. Tocou para a Cupincha. É a chance do jogo. Ó, uma assada. Império, valeu pelo Prime. Tamo junto, mano. Vem, Cruyx, valeu pelos três meses. Tamo junto, mano. Nossa, o pai do King devia estar no ódio do Tommy aqui, velho. Cezo, bro. Valeu pelo Prime. Tamo junto, mano. Ô, louco, pai. Ó, o pau quebrando. Ô, o Tommy veio na maldade de volta. Ó, o Tommy na maldade de volta. Vai, Cupincha. Toma. Mano. O pai do King tá muito puto com o Tommy também, né? Com o motivo. É do Brasil, é do Brasil. Eu sou o VAR. É do Brasil, é do Brasil. Ô, louco. Cadê o VAR? É o VAR aqui, ó. Bandeira amarela aqui, parceiro. Que isso, mano? Desavença. É que é o VAR, parça. Bateu na perna do chão, parça. Nossa, aqui nós é BR mesmo. Amarelo. Ué, o Pulga. Amassa a bola. Tira, tira, tira. Ué. Uia, lá quase, mano. O Pulga só agarra nas bolas. O jogador aqui. Tá camisa amarela representando a Argentina aqui. Não tem nada a ver. Cruzou o parábolo. Picha de cabeça. Ah, tá. Acerta essa bola assim, pô. Nossa, sozinho o gorilão. Boa, Tomé. Boa, Cupicha. 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 Uia, do BR. DMD boy mostrando a arte do futebol brasileiro. Pedrão, vai tirar a bola. Tirou. Ih, tá louco. Furou tudo. Agora é chão. Eita, tabelou. Mas tererê tocou para gorilão. Que isso, mas tererê? Uia. Que que é isso? A água do um kitinho no ojo foi pra longe. Mas tererê tocou para gorilão. Que isso, mas tererê? Uia. A água do um kitinho no ojo foi pra longe. Olha o pau quebrado. Que futez ridículo. Nossa, isso era horrível isso aqui, velho. O bagulho tá sendo briga aqui entre as lendas do Brasil. Tomé. Ô, louco, Tomé. Tá jogando sozinho? É gol a gol agora? É brincadeira? Virou para a sada? Os boludos aqui tá se atrapalhando na situação. Acho que tá ficando nervoso com o sangue do Brasil dentro de campo. Escanteio marcado para a seleção do Brasil. Tocou para cupicha. Foi errado. Mano do céu. Deixou o gorilão sozinho de novo, rapaziada. Eu não vou correr pra filmar isso. Cupicha. Não conseguiu tirar. Nossa, o Tommy tava muito sanguíneo. Ixi, Maria gorilão. Tocou para cima. Mano, o que que é isso, mano? O cara caiu três vezes sozinho, mano. O que que tá acontecendo, velho? Mano, o cara caiu três vezes sozinho, velho. Tinha uma vontade de jogar que perdeu a bola e foi para a lateral. Lateral marcado para a seleção do Brasil. Já diretamente de um assim, bateu na lata do 101, velho. Tocou para a DM de Boa e não assa já. Gol. Ó, mão, mão, mão. Mão ali, mole, cartão vermelho. Ô, loco. Ô, loco. Isso aí não tá sendo um jogo, não. Isso aí tá sendo um roubo aí. Lateral, então. Lateral para a equipe do Brasil. Ó, o pau quebrado. Ixi, aqui a situação já começou a briga, certo? É da lateral aqui para a equipe do Brasil também, né? Ô, loco. Os caras estão roubando aqui, rapaziada. Lateral, mano. Boa, mas tereireto. Já tocou para a Cupincha. O cara tá roubando. Cupincha, ai, 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 ai. Quase, velho. Ixi, lançou a... Nossa, deu de bênção. Vai, Master. Ô, loco, mano. Os caras do Brasil estão jogando com a bunda agora, parece. Lançou para a Cupincha, dominou certinho. 101, roubou. Ih, tá a... Uai, ai, ai, ai. DMD na contenção. Tirou o DMD. Ó, o Cha 1 já voltou para 101, que voltou. Permaneceu com a bola. Ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba. Mano do céu, velho. Ô, eu sou ruim no fute, mano. Mas eu, entre passar essa vergonha e não jogar, eu prefiro não jogar, velho. Que porra é essa aqui, velho? DMD na contenção. Tirou o DMD. O Cha 1 já voltou para 101, que voltou. Permaneceu com a bola. Mano, o que que é isso aqui? Ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba, ninguém rouba. Mano, o DMD tá pedindo um tempinho aqui para descansar, tomando uma água e cristal. Três caras na bola, mano. Cha 1, 6, mano, lá, velho. Não tá patrocinando nada. Pedrão na contenção. Voltou. Já voltou para a Cupincha, guri. Ai, 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 ai. Ô, louco, que é isso? Que é isso, pai? Ô, louco, tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando, tá piscando. Que porra é essa, velho? Tirou a bola. Nossa, você deixou. Ai, 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 ai. Tira, Pedrão, vai, vai, Pedrão. Ô, o que passa, Manito? Primeiro tempo não acaba agora, né? Primeiro tempo não acaba, a torcida brasileira vem reclamando aí na contenção. Brasileiro só vai, a voltar só o Pedrão lá atrás. Ixi, Puga, deixou a bola escapar. Ixi, os caras não, tá querendo pausa no jogo, os caras tá dando a vida mesmo. O Sean é o único bichoteiro aqui na situação. Puga, mano. Não entendi nada, né, velho? O bagulho tá um jogo feio aqui na situação. A torcida brasileira não tá satisfeita. Pedrão saindo aqui de campo, a seleção brasileira saindo. Todos cansados, mortos, o sedentarismo vem forte nessa cisma. Não, esse aqui tem que dar entrevista aqui. Olha pra câmera, olha pra câmera. Tentando trazer aqui o melhor, graças a Deus, né? O time, mas tá bem complicado, porque a bola tá muito molhada. Tá só pegando muito. Tá só pegando a bola. Mas hoje traremos aí o melhor. Olha o Puga, mano. A bola tá muito molhada. O cara já tá, mano. É isso, rapaziada. A torcida brasileira toda aqui esperando um gol da seleção brasileira. Olha lá, a torcida brasileira em campo. Nossa, olha o chat, olha o chat. Torcendo para o jogo. Olha o pau quebrado. É isso, Benão. É isso, boy. Ele salvou o time, parça. Ele salvou vocês. Ele salvou. O Ferb tá reclamando demais. Mano, o DMD, boy, trocou a camisa aqui. Certo, o Ruanzinho, boy, aí no aquecimento. Sim, segurou todas as bolas, né, não? A Nath aqui com duas câmeras na situação. Mano, o velho achando que tá sabendo narrar o jogo. Ele salvou aqui, tá ligado? É, Galvão Bueno da Deep Web, né, pai? Pai Del King. Vou perguntar aqui se ele tem alguma coisa pra falar. Vai ver que ele vai me dar um xingão. Ei, Pai Del King. Tem alguma coisa pra falar desse jogo, mano? Estão chorando. Estão chorando. Brasileiros, eles estão chorando, mano? Estão chorando e roubando. Tá na hora? É isso, Pai Del King. Palavras aí do pai do mestre do jogo aqui do Fortnite. Como vocês conhecem aí. Mano, se o King jogar isso daí, os caras quebrar ele, mano. É um bom segundo tempo aqui. Diferente do primeiro, né, não? O que você tem a falar desse primeiro tempo, Daláqua? Esse primeiro tempo foi meio complicado. A Argentina fez muito mais chute a gol. Mas quem faz chute, não faz gol. Certo, certo. Agora vai começar o segundo tempo aqui na situação. Diamond Boys já saiu de todos, hein? Aí sozinho não dá pra jogar, né? Sem um. Ai, aí... Eita, pô. O Seu não tá jogando pro Tivinhos da Argentina. É isso que eu tô vendo? ...a seleção do Brasil que não está sabendo aproveitar as oportunidades. O Sean é o único representante... Quer quebrar ele? Porque ele era minúsculo, mano. Ele era muito pequeno, mano. Muito pequenininho. Vinicinho, valeu pelo Sub Gif. Ele era muito pequeno. Muito, 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 mano. ...as regras do futebol raiz. Mas é isso. Cupincha? Que isso, mano? Ui, a DMD boy quase, mano. Uma chance monstra de gol agora, mano. Alguém tá virando fernete aqui, rapaziada. O Ororó Estró não tem o que fazer, velho. Valeu pelo Sub. Vai, 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 Cupincha. Agora é a hora, mano. Nossa! Ai, mano. Caralho, mas não entra uma bola, velho. Nossa! Mano, não entra uma bola, velho. DMD boy. Eita porra. Aconteceu, Pedrão. Vai, Pedrão. Pedrão, agora é a chance do Brasil. De dedão mesmo. DMD. Nossa senhora, DMD. Eita. Nossa, dedê. Ui, a gorilão tirou de cabeça. Não entra uma bola, mano. Nossa senhora. Arrancou até pedaço agora. Cadê a seleção do Brasil numa goi, mano? Vai trombar com o 916 Frost quando ele foi pra SP. Oxe, eu nem tava sabendo disso. Sedezinho, valeu pelos beats aí. Tamo junto, mano. É isso. Palavras de Pedrão aí. Tem que chutar a bola. Nossa! DMD boy. Ai, isso é o primeiro. DMD! 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 O nome dele é o Michael Jordan no controle. Manda um beijo, DMD, mano. Sou seu fã, mano. Que do... Nossa senhora, mano. Replay, por favor. Replay, replay. Nossa! DMD boy. Vai! Nossa, mano. Olha em cima, velho. Já não consigo narrar, rapaziada. Nossa! Runzinho boy. Eita! Ô, louco! Falta, falta! Ô, louco, mano. Ô, louco, Barça. Cê é louco, mano. Mano, Runzinho boy. Levemente ferido. Aí, Runzinho. Falta marcada para equipe brasileira. Cê é do tamanho dessa cidade. Cala a boca, Bahia, filha da... Cala a boca, Bahia, filha da... Cala a boca, cara. Cala a boca, cara. Cala a boca, cara. Cala a boca, cara. Cala a boca, vai na câmera. Vai ser o filho da p*** do céu. Vai ser o filho da p*** do céu. Pra proteger a câmera. Nossa! Caralho, cê. Entra essa bola. E aí, tio? Me derrubar, mano. Sai da frente da câmera, mano. Eita! Eita! Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que que é isso aqui, mano? Eita! Foi contra essa p***? Tô fazendo de jogo aqui, a briga ali na situação, certo? Foi contra isso? Eita! Eita! Eita, c***ão! Eita! É dois! É dois! É gol! É gol! É gol! É gol, velho! É gol, caralho. Tá ligado? Mano. Olha o gorilão. oi 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 nossa entrou esse bagulho É o Tommy galho, é isso É isso É o Tommy galho... É isso Ah, ó a gracinha do Tommy... hor tu ta porra to permettre do masculino faz a comemoração nopper faz a comemoração na câmera irmão agora esse momento porra foi embora colocada Ó o mano já de gorelo linha mesmo Querendo pagar de É o Puga Ele só spalma nas bolas, filho Nossa, o Puga é o melhor Ô Puga, chupa meu c... Elvini, valeu pelo Prime e o Henrique Puga de novo Eric Keyword, valeu pelos três meses, tamo junto Matheus, valeu pelo Sub, tamo junto, mano Ai, 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 ai E o Rui, quase com o Matheus KF Interativo e o YouTube, valeu pelo Prime também Tamo junto, mano Ô louco, ô louco, mano Mano, não é possível um bagulho desse, mano Puga bola, puga bola Vai bugar, ó, eu tô me passando com o seu Ele tá segurando a bola, pô Nossa, mas é pra fudir O pai do King tá muito na maldade dos moleque, mano Foi gol? Foi, 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 foi Foi gol, foi gol Tá na defesa do Puga? Não é possível um bagulho desse, mano Mano, tô no torto, ó Olha ele, olha ele Antes O Puga de novo Ô Puga, chupa meu c... O Puga de novo O Puga de novo Meu c... Era esse aqui, né? Antes ainda O Puga de gorelha linha mesmo Aonde o chart? Era essa porra Puga? Não tem, mano Nossa, o Puga é o melhor Ô Puga, chupa meu c... O Puga de novo Ai, 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 ai Porra, véi É isso, porra Ai, 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 ai O Puga, quase com uma TV Leva um pra casa Ô, louco Ô, louco, mano Mano, não é possível um bagulho desse, mano Puga a bola Puga a bola Vai, Puga Nossa, mas passou de cana Olha, olha Essa hora que eu falei, o pai do Kim tá na maldade dos caras, mano Nossa, olha, você tava muito atrasado, guys Já tinha passado tudo isso, já Nossa, mano Pra Argentina Olha o Andreata fazendo gol pra Argentina, velho Pai do Kim é maluco, velho Brocha batendo nos guris Nossa, Tome, por que será que ele tava te batendo, Tome Eu acho tão injusto ele tá te batendo no futebol Você não fez nada pra ele, Tome Putz, cara, que injustiça ele bater em você, mano Muito injusto, velho Olha, cara, realmente O pai do Kim tem que ser cancelado, mano Sério, mano Off2, valeu pelos 3, meu Esse Juninho, valeu pelo Prime Tamo junto, mano Acho que ele tem que ser cancelado Bater num menino tão puro e bom como você, Tome Ah, não, mano Eu vou no Twitter agora protestar, velho Não tá certo isso, velho Perdendo de 4 a 1 Manda a torcida ficar quieta, bar 3 Eita, dá-me o D-Boy Nossa, mano Quase meteu o Rado Ronaldinho Não quero malte de ninguém Tô zoando, caralho Mas que você encheu a porra do saco do filho dele Tu encheu a porra do saco do filho dele, mano O chute com o Falcão Último lance, hein, rapaziada Nossa, os caras empatou isso, mano Tava 3 a 0 A seleção do Brasil recebe o empate Dois mil anos depois O bagulho virou briga aqui, rapaziada Mano, teve um dia que foi muito engraçado Foi essa mesma cena aqui, ó Foi essa mesma cena aqui Foi o gorilão É sério Foi o bagulho mais idiota que eu vi na minha vida O Tommy tava no quarto Eu cheguei na casa do Pulo com o gorilão Subi Aí abriu a porta do quarto O Tommy saiu e falou Você vai falar agora Como que você faz pra pegar as safes Você vai falar agora Como que você vai pegar Vai falar isso pra pegar as safes Você tá fazendo algum bug Pra saber onde a safe fecha Todas as safes O King Boludo tá na safe Não sei o que lá Os caras tá ganhando o campeonato Porque você sabe de algum bug Vai, fala aí Você não é homem Você não é homem Fala aí Fala aí Como é que é Fala aí E o gorilão Não, mano Não, mano Ele Fala aí Você sabe, mano Você tá fazendo algum bug, mano Muito feio Isso, não sei o que lá Que isso aqui É até o time conseguir virar Porque tava difícil Acabou a luz É, rapaziada Que jogo foi esse O bagulho deu briga Mano, meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui Não tô entendendo mais nada Mano, minha live tá com Parece que eu Não sei se dá pra enxergar aqui Mas Seleção Brasileira em bimbola Minha live tá com delay Estão respondendo muito atrasado, mano Levemente Né, não É isso, rapaziada Eu vou finalizando o vídeo por aqui É isso Tamo junto Futebol da treta aí Brasil contra a Argentina Diretamente aí ao vivo E a cores do canal TK OX, beleza? Tamo junto, rapaziada Deixa o like se você curtiu o vídeo É nóis Valeu Falou E... Trau Obrigado por ter assistido o corte até o final E aqui nos cards Tem um vídeo do meu canal principal Que já tá quase batendo Um milhão de inscritos Família, eu preciso que vocês façam Esse favor pra mim Vai lá se inscrever Agora que vai me ajudar muito Em a realização De um sonho pra mim Demorou? Tamo junto, rapaziada E aí E aí